Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo aqui mais um unboxing para o canal e hoje a gente está trazendo esses novos Joy-Cons que são na cor cinza. Vou começar a abrir aqui e vamos lá, vamos lá. Um gripezinho aqui. Esse aqui é o da esquerda, esse aqui é o da direita, esse outro gripe aqui é o daqui. Tem que ficar sempre alinhado assim, eles vêm descarregados né, então tem que colocar lá para carregar, mas são muito bacanas. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu, um abraço. Tchau.